Quem lida com números sabe que eles podem ser interpretados das mais variadas formas. Se um copo está com água pela metade, significa que ele está 50% cheio ou vazio, dependendo do ponto de vista de quem vê. Nesse sentido, o midiático secretário de Segurança Pública, Alexandre Moraes, adora disparar números para mostrar que a Baixada Santista vem apresentando ótimos níveis de criminalidade, como costuma dizer a imprensa. Na realidade, houve redução no total de homicídios, menos 9%, por exemplo, e atrocínios, menos 26% nesse ano, só para citar alguns exemplos, entre o período até setembro. Pergunte, porém, ao cidadão comum se ele tem a mesma sensação de segurança do senhor Moraes, que como secretário tem segurança própria. Tomando como base os números divulgados pela Secretaria, os indicadores da violência diminuíram nos nove primeiros meses desse ano em relação ao mesmo período do ano passado na região de Santos, que inclui a Baixada Santista e o Vale do Ribeiro. Entre os crimes cometidos, Guarujá e São Vicente apresentaram quedas na maioria dos itens. O Batão registrou um crescimento de 24,2% nos roubos de veículos, passando de 293 para 364, na comparação em janeiro-setembro de 2014, o mesmo período atual. Santos também registrou um crescimento de 23,7% no total de tentativas de homicídios, de 38 para 47, estupros, 10% de aumento de 30 para 33. A situação mais complicada ocorre em Praia Grande. Aumento no número de homicídios dolosos em 17%, do roubo de veículos em 10% e do furto de veículos em 35%. Ou seja, os números mostram que o mundo não é tão rosa como o secretário pinta a imprensa. Não bastasse, sabemos que muitas vítimas sequer prestam queixas por pressão, medo ou pelo atendimento sofrível e demorado nas instalações precárias das nossas delegacias.